Chego a hora, solta o som. Chego a hora, solta o som. Chego a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som A hora, solta o som Chegou 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 a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som.